11 propostas podem se transformar em projetos de lei e assim beneficiar você aposentado e você pensionista te trazendo uma renda extra ainda em 2020. Daqui a pouquinho eu te apresento as principais dessas propostas e a gente vai discutir um pouquinho sobre a possibilidade delas virem a ser uma lei ou não. Fala pessoal, Milton Dantunes aqui mais uma vez com vocês. Agora para a gente ir direto às propostas que podem se tornar-se lei ainda em 2020 beneficiar você aposentado e você pensionista. Vamos direto a essas propostas. Não me assusta porque pelo menos duas dessas propostas a gente já vem tratando no nosso canal e também através do canal dos colegas do Cesteto. Eu vou passar rapidamente sobre essas propostas e vocês entenderão qual delas junto comigo. Vocês vão raciocinar junto comigo e a gente vai tentar entender de fato qual delas tem realmente maior probabilidade de deixar de ser apenas uma proposta, tornar-se um projeto de lei efetivamente e ser aprovado pelo Congresso Nacional. Vamos às propostas. Olha só, uma delas isenta o pagamento da conta de luz. Como é que seria esse projeto? É o projeto de lei 1237, que isenta do pagamento de conta de energia elétrica todos os aposentados com idade igual ou superior a 65 anos, que tenham apenas um imóvel em seu nome, cuja renda mensal desse aposentado não ultrapasse 3 salários mínimos. A isenção será limitada ao consumo mensal de energia elétrica em até 300 kW. E caso a medida seja aprovada, os interessados terão que ir até a concessionária de energia para verificar se ele se enquadra dentro das regras e aí receber o aval, o ok da companhia que detém o poder de energia no seu estado, na sua cidade, tá bom? Essa é uma das primeiras propostas. A segunda proposta não é surpresa para mim. É uma das propostas que foi lançada, que nasceu praticamente aqui nesse canal, pela ideia, pela sugestão, por tudo que o Sexteto vem fazendo, junto com o meu canal Milton D'Antonios também, surgiu a ideia da gente desenvolver a ideia legislativa, que essa semana foi rapidamente, alcançando os 20 mil votos necessários, foi aprovada por nós, população brasileira, provando ao Congresso de que essa ideia deve sim, ela tem poder sim para se tornar uma lei, um projeto de lei, ser aprovada e ainda esse ano de 2020, você aposentado e você pensionista ter um 14º salário sim, por que não? Já que o seu 13º foi adiantado e no final do ano você não vai ter nenhuma renda extra para pagar suas contas, tá? Então, eu vou ler rapidamente sobre ele, mas a gente já sabe de qual é salteado, que a proposta foi apresentada ao Senado para estabelecer o 14º salário emergencial, prevê a criação de uma renda chamada renda de gratificação natalina emergencial, a ser paga apenas no mês de dezembro de 2020, em função da atual crise causada pelo coronavírus. A proposta foi apresentada ao Senado Federal por meio de ideia legislativa, no portal E-Cidadania, enviada no dia 29 de maio de 2020, pelo nosso colega do Sexteto, Sandro Gonçalves, o doutor Sandro, que é de São Paulo. A proposta já obteve apoio necessário de outros cidadãos e será transformada em sugestão popular, que é a chamada SUG, né? E hoje, nesse momento, já tem mais de 40 mil votos, ou seja, já tem um dobro e a gente vai conseguir muito mais, tá? Essa seria a segunda proposta que pode vir a se tornar lei e beneficiar você aposentado e você pensionista, tá? Uma terceira proposta é do perdão de dívidas. Eu não vou entrar em detalhes em todas as propostas pra gente não perder tempo. Vou passar por cima e vou deixar na descrição aqui do vídeo a fonte, né? O site onde é a fonte dessa informação e você pode acessá-lo depois e ler tudo na íntegra com calma, tá certo? Eu vou deixar aqui em cima também, nos cards, a nossa ideia legislativa, né? As informações, um vídeo com informações mais detalhadas pra que você, que ainda não viu essa proposta que surgiu aqui desse canal e também do Grupo Sexteto, pra que você entenda como é que é os pormenores dessa ideia legislativa para o 14º salário ainda esse ano. A quarta proposta suspende cobrança dos empréstimos consignados, outro assunto que a gente já tem discutido aqui e que nós já abraçamos o projeto 1479 de 2020 que é da autoria do deputado Pompeu de Matos. A gente tá apoiando essa proposta porque a gente entendeu que ela é a mais completa, mais abrangente e vai beneficiar muito mais pessoas em sendo aprovada. Essa proposta, o bom é que ela já é um projeto, sim, ela não é só uma proposta, já virou projeto e já está no Congresso. Inclusive, eu oriento você a buscar a medida provisória, vai lá no Google, dá um Google lá e procura medida provisória 922. É de extrema importância que você vote apoiando a aprovação dessa medida. Por quê? Porque a gente vai pegar, junto com o deputado, a gente vai estar colocando esse projeto de lei dentro dessa MP para que o seu processo de andamento seja mais rápido. A gente sabe que uma MP anda muito mais rápido do que um projeto de lei por várias situações, até porque ela tem uma data limite para passar pelas duas casas. E, por conta disso, é importante que você busque a 922, a MP, e apoie também, voltando lá no E-Cidadania, tá bom? Porque dentro dela vai esse projeto aí que suspende a cobrança dos consignados. Na verdade, suspende por todo o período da pandemia e ainda vai te dar o retroativo. Desde abril, quando começou a pandemia, você vai receber tudo que já foi descontado do teu salário pelas parcelas do consignado, tá bom? Essa aí é mais uma proposta. Uma outra proposta é não ter o nome negativado durante esse processo aí de pandemia. Uma outra proposta suspende as parcelas do cartão de crédito. A outra suspende juros e multa, tá? Todos são projetos, eu não vou entrar em detalhes, como eu já falei, para a gente não deixar esse vídeo muito longo. Uma outra beneficia uma renda extra de mais um salário mínimo. Tem uma que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, vocês que é sobre o aumento de 25% na aposentadoria. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em um outro vídeo também e eu vou deixar o card aqui também para que vocês vejam qual é. Essa também tramita, né? Esse projeto também tramita no Congresso Nacional para todos os aposentados do INSS que necessitam de ajuda de terceiros um aumento de 25% no valor das suas aposentadorias. A gente sabe que isso já existe, só que é limitado aos aposentados por invalidez. Com esse projeto aqui sendo aprovado, que é o projeto 1075 de 2019, vai ser retirado essa nomenclatura invalidez e aí todo e qualquer aposentado, mesmo que não seja aposentado por invalidez, se precisar da ajuda de terceiros, vai ter direito a esse adicional de 25% sobre o valor do seu salário, tá certo? Tem, para fechar aqui esse grupo de projetos, tem um outro também que isenta os aposentados e pensionistas do imposto de renda. É um outro assunto que eu vou trazer um vídeo à parte sobre isso, que é bem importante, tem muita gente aguardando informações detalhadas sobre isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas. Eu prometo para vocês que ainda essa semana eu devo estar publicando um vídeo sobre esse assunto. Mas esse projeto aqui, especificamente, que é o projeto 1476 de 2020, concede isenção de imposto de renda aos maiores de 65 anos e aposentados que recebam até 10 salários mínimos durante a pandemia, tá? O texto altera a lei 7.713 de 88, que trata do imposto de renda. Gente, todos esses projetos que eu falei rapidamente aqui, uns com mais detalhes, outros nem tanto, mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a fonte para que vocês busquem ler todos os projetos. Pode ir também no Google e buscar cada projeto desse pelo número deles, aí você vai ter toda a íntegra do corpo desse projeto, tá certo? É importante que vocês entendam que muitos desses projetos, infelizmente, não vão sair do papel. Todo trâmite de projetos é muito lento, infelizmente, mesmo diante de tanta urgência, mas infelizmente é o que acontece. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de calma, de paciência, porque os principais projetos nos quais a gente está se debruçando, se dedicando, eles já estão bem encaminhados e a gente acredita que vamos ter sucesso, pelo menos na maioria deles, não é fácil, e aqui a gente não promete que vai sair do papel e que vai se tornar lei. A gente promete sim, que a gente vai se dedicar para que isso aconteça, que a gente vai trazer informação, a gente vai dar os trâmites e as orientações para que você, aposentado, você, pensionista, e sua família, seus amigos e toda a população brasileira que puder apoiar, apoie, para que a gente consiga tirar esses projetos do papel e transformá-lo em realidade para a vida de todos os aposentados e pensionistas, e assim trazer essa tão sonhada renda extra e necessária para vocês, num momento tão delicado, onde a maioria de vocês, aposentados e pensionistas, a gente já entende, que estão sustentando as suas famílias, filhos voltando para casa, porque está desempregado, netos, e todos sendo sustentados pelos aposentados e pensionistas. Muito obrigado se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, se você acha esse assunto relevante, importante, é importante sim, mas eu preciso que você compartilhe isso, que você entenda e faça as pessoas entenderem a relevância desse assunto, desse material, e aí compartilha, deixa o teu comentário, se ainda não é inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho das notificações, escolhe lá a opção todas, para que todo e qualquer material que a gente disponibilize no YouTube, você seja prioridade para receber, tá bom? Muito obrigado, vai deixando joinha aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.